Deixei pra trás sonhos loucos Que moram longe do campo Porque não achei o tranco Repediam o coração E ao retornar ao rincão Me veio todo um passado Com os olhos orvalhados Me vi piando o galpão Minha ala que fez pátria De pronto brotou um sorriso É desta paz que preciso Por coxilheiro de bril Pra florear um assovil No tranco macio do mouro Quando um lindo sol de ouro Reflete na água do rio A casa de portas altas Novamente abriu os braços E sentia a cada passo A magia deste instante De corpo, alma e semblante A querência do devado Pareceu que até os retratos Disseram passe pra adiante Os velhos bancos da varanda Que miram o pátio da casa Um dia me viram bater asas Com sonhos de juventude Mas viver longe não pude E volto qual fosse ontem Com as bênçãos do horizonte Dando amor, força e saúde Pelos bretes do povoeiro A guiada da saudade Roseteava a liberdade Me aquebrantavam os anseios Concluo assim sem receio Mateando depois da lida Eu tinha deixado a vida No galpão junto aos arreios A casa de portas altas Novamente abriu os braços E sentia a cada passo A magia deste instante De corpo, alma e semblante A querência do devado Pareceu que até os retratos Disseram passe pra adiante Disseram passe pra adiante Hoje o sol nasceu mais cedo Pra o índio da recolhida Tchau